Olá, pessoal, tudo bem? Saudações ao Tecna. Finalmente eu estou conhecendo o Sr. Nezito. Rapaz famoso. Esse é um produtor famoso. Esse aqui, que eu sempre escutei falar do senhor que muitos estudantes profissionais passaram aqui. O Sr. Nezito tem fazenda aqui em... No Quirino. No Quirino, em Crateu. Em Crateu. E a gente vai ali, já vê o pastejo rotacionado dele. Tem só nove anos. Um hectare. Um hectare, ponto dois. Quantas vacas? Quis. Direto, direto, direto. Irrigado. Irrigado. Projeto bem interessante. Mas ele é caprichoso. Ele faz tudo direito. Gestão. Da jeito dele. É uma gestão que eu digo que é refinada. E tudo com muito zelo. E eu queria mostrar mesmo, Sr. Nezito, essa sala de ordem que o senhor fez. Tem quantos anos que o senhor fez essa sala de ordem? Com seis anos. Seis anos já? Seis anos. Eu vou me afastar um pouco do senhor aqui, só para eu mostrar o visual todinho da sala de ordem. Olha que bacana, gente. Uma estrutura simples. Sr. Lourenço, tudo bem? Oi. Olha aqui, gente. Sala de ordem. Quantos conjuntos, Sr. Nezito? Dois. Dois conjuntinhos? Mas já cumpri a máquina, prevendo três. Três. Vai para três. A máquina já é... Vai para três. Vai para três, é. Joia. O senhor fez uma estrutura que a gente pode considerar simples. Tudo aproveitado praticamente de sucata. De sucata? Tudo, praticamente. E a estrutura de cobertura... Você está vendo que é uma madeira que já era, de construção antiga. Antiga. A telha, você vê que já era, de construção antiga. Tem carnaúba aí no meio. Carnaúba. E os caibos e as ripas. Não botei madeira cerrada. Concretozinho que tem que ser bom, porque as vacas vão... Pedra, gupial e um concreto bom para a vaca não quebrar. Sim. Cana ali tinha simples para lavar. E funciona... Tranquilo. 100% a seis anos. Essas... Essas dois conjuntinhos que o senhor tira, né? São dois conjuntos para tirar o leio das vacas. Quantas vacas? Quinze? É, quinze. Quanto tempo o senhor demora para tirar esse leio? Olha, isso aqui já veio alunos para fazer esse trabalho. 45 a 50 minutos, a máquina está lavada. Já lavando. Quinze vaquinhas? Quinze vaquinhas. Quarenta minutinhos? Quarenta. No máximo, cinquenta maquinazinhas já para... Bom, você está vendo ali, lavado. Nós não vamos ficar, porque nós estamos meio aperreados. Eu tenho que ir ainda. Porque cheirar a mobinha hoje, não dá para ver funcionar. Mas, mas, o senhor faz pré-dip, pós-dip. O senhor falou que faz CMT. Muito. Acompanha tudo direitinho. Se você não fizer isso, com certeza, no futuro você tem problema. É, não tenho dúvida. Eu não posso lhe dizer que eu não tenho nenhum problema. Aham, aham. Jamais eu vou lhe dizer isso. Sim, sim. Agora, é raro. Por quê? Porque eu tenho todos os cuidados. Se você ver, todos os tamborzinhos estão ali. Todos os produtos que você precisa para a limpeza de uma marca. Está ali, ó, gente. Lá no... Olha lá, ó. Todos os produtos. Maravilhoso. E o CMT, velho, direto ali. Uma vaca apresentou um grumozinho. Eu já vou lá e faço o CMT e cuido. Bom, hein? Tem touro? Tem touro aqui, não? Tem touro no... Fiz um curso com o doutor João Aljúnio. Sim. Terminei na sexta, domingo, vindo de outubro. E foi inseminando. Agora é insemino até hoje. Já tivemos até 100% de preenche, garante. Oh, trem chique. Pessoal... Quem conhece a Fazenda Fulô sabe como funciona. Pronto. Olha, gente. A conversa aqui é longa. Hoje eu não posso ficar muito tempo, viu, senhora Neze? Porque eu estou com outro compromisso. Mas eu venho com mais calma. Só para a gente bater um papo sobre o seu sistema. Uma porra de noite, para nós comer uma carinha assada e tomar uma relativa. Tá aí, eu gostei, foi disso? Tá aí que eu vou voltar? Mas o que eu quero mostrar agora é a estrutura, gente, simples dele. Estrutura de ordem bacana. Dois conjuntinhos, tá? Funcional, fosso, conforto para quem está ordeando. Você está olhando a vaca de baixo para cima, vendo se tem alguma inflamação, um casco ruim. Fica muito bacana. E eu acho que é eficiente, né? Com certeza. Não é isso aí? Show. Foi aqui. Aqui a contençãozinha, o sofá é inseminação aqui? Inseminação. Ah, é? Olha aí. Olha que bacana, gente. Estruturazinha, show. Aqui, ó, cobertazinha, ó. Coloca aí. Olha aí. Aí, pronto. Semina aí. Dá para fazer bem direitinho, um medicamento, às vezes, se quer dar também. Tudo, tudo. Quer dar um soro, quer dar um calço. Uma coisa. De sucata, de sucata. Vamos olhar agora o pasto do homem, rapaz. Eu estou curioso, hein? Eu estou curioso. Diz que esse pasto aqui, rapaz, tem nove anos. Nove anos. Mombassa? Mombassa. O senhor Nesito participava do projeto Balde Cheio, é isso mesmo? Sim. Desde, tem nove anos isso? Nove anos. Aí implantou o Mombassa? Implantei o Mombassa. Sistema, quantos piquetes aqui? Vinte e oito. Vinte e oito piquetinhos. Um hectare, ponto dois. Um hectare, ponto dois, gente. Está aqui. Olha que espetáculo. Aí eu vou passar aqui o vídeo para o senhor Nesito ir falando, explicando o sistema para nós. Pronto. Cento e vinte mil litros, não tem uma grama de cimento. Não tem. Cento e vinte mil litros aqui. Tira a água daqui para irrigar o pasto. E joga no pasto. E essa água vem no poço? Vem no poço. Joga no poço e a bomba vai e joga no sistema. Sistema israelense, muito econômico. Muito econômico. Show de bola. Maravilha. Muito bom. Então tem 1,2 hectares e vinte e oito piquetes. Vinte e oito piquetes. E nesse o senhor coloca quinze vacas. Quinze vacas tem nove anos. Nove anos já. Nove anos. O senhor está produzindo quantos litros de leite hoje? Olha, mas com a pandemia a gente deu uma relaxada. Por quê? Porque não tinha onde nós vender nossos produtos. Certo. Aí eu tive que tirar umas vacas. Mas hoje já estamos chegando no ponto. Mas hoje, com as quinze vacas, nós já estamos com a média aí de duzentos e vinte a duzentos e quinze a duzentos e vinte. Porque vaca é como aquelas... Você nunca vai na cacimba e faz a mesma medida. Ela sempre está... Tem a variação. Mas nós estamos nessa média. Mas duzentos e vinte e... Assim, de volumoso para as vacas é só isso mesmo? É só isso aqui. É mesmo? É só isso aqui. Sempre. Doze meses no ano. Doze meses. Nove anos. Nove anos fazendo isso. Então... De cada pequeno. Olha aqui, gente. É como se estivesse produzindo duzentos litros por hectare dia, para falar a verdade. Tá? Então, a conta é essa. Cerquinha elétrica aí. Tá certo? O pasto muito bonito, gente. A gente vê pela intensidade do verde aí. Né? E o capim está desenvolvendo aí. O senhor estava dizendo o quê, senhor Neuzeito? Que nesse período agora de chuva, começaram as chances. Nesse período de chuva, o senhor vai dizer que eu estou judiando com ele ali. Certo. Você vai dizer que eu estou baixando. Tá ali. Isso aí eu estou baixando de propósito. Propósito. Por quê? Porque se eu não fizer isso, quando der agora em abril, eu vou ter problema de crescimento. Da torceira. Aí eu vou ter mão de obra. Para fazer roçado. E eu fazendo isso aí, com a das vacas. Você está vendo a qualidade desse? Aham. Que elas vão já voltar para cá? Sim. Se eu estivesse deixando ele com a altura normal, eu já ia começar a ter problema agora. Entendi. Mas como eu baixo muito ele nessa época, aí eu tenho menos problema. Lá em maio eu vou ter que dar um roço. Isso aí eu não me salvo. E uma coisa importante que eu quero deixar bem claro aqui. O senhor faz isso conscientemente, porque o senhor conhece a área e a resposta do capim. Sim. Por quê, senhor Neuzeito? Eu faço questão de falar isso. Porque tem gente que pode achar, é assim o manejo vai fazer e no dele der errado. Se ele fizer isso aqui no verão, com certeza que ele vai ter problema. Sim. Aí vai judiar demais do capim. Ele vai judiar. E aí o que acontece? Como eu tirei o verão com a adubação dele 100%, uma vez, todo ano eu faço calais. Eu faço a nalhe de sol e faço a calais do que ele precisa. Maravilha. E boto numa média de 750 quilos de esterco em cada piquete ano. O senhor faz a correção de solo com o calcário e joga 750 quilos por piquete. Como são 28 piquetes, é como se fosse na área toda aqui, vai dar quase 20 e poucas toneladas no hectare. E adubação química, como que o senhor utiliza? Aí eu faço 600 gramas por vaca. Por vaca? É, dia. Cada piquete passou, ela passou, dois, três dias eu venho e lanço. É, ureia? Ureia. Só com ureia? Só com ureia. Ah, então é excelente. Resposta é excelente. Isso, nove anos já. Nove anos. Olha a fórmula do sucesso, é isso? É, está aqui. Você está vendo como funciona. O senhor acabou de ver uma palestra que eu dei. O que eu mostro é o seguinte, a tecnologia do pastilho rotacionado é excepcional. A questão é que tem lugar que não tem água para irrigar. Sim, sim. E o que nós mostramos hoje, senhor Nezir, é que quem não tem água... É aquilo que eu acabei de ver lá. O que é que o senhor acabou de ver? Fala para nós aí. O que eu acabei de ver é o que nós temos. Eu digo muito, a gente, nós estamos numa área de desapropriação, que é o Lago de Fronteira. É uma grande barragem do governo federal. Mas eu hoje não tenho medo de sair daqui com água e ir para pouca água. Por quê? Porque eu assisto suas palestras e outras e vejo o potencial que tem hoje você produzir em sequeiro. Pronto. Então o senhor acha que se não tiver água, pelo que o senhor já tem de conhecimento... Eu não tenho medo de sair daqui com minhas 15 vaquinhas. Show! Só quero um período maior para eu implantar... Ao longo do tempo, para ficar seguro. Pronto. Eu vou virar aqui para nós dois agora para eu me despedir da turma. Bom, senhor Nezir, foi excelente. Visita relâmpago. Relâmpago. É, faz pena que é rápido. Eu venho mais vezes. Eu venho com calma, eu venho com calma, porque eu acho que o seu exemplo é muito bacana. O senhor consegue ganhar dinheiro com atividade leiteira? Graças a Deus. Bota o dinheirinho no bolso? Com certeza. Então isso é que é o que importa. Hoje a gente vive daqui e graças a Deus sem dever um centavo a ninguém. Ô coisa boa, está melhor que eu. Entendeu? Fantástico. E hoje o tempo estava meio sobrando, estou fazendo engorda de carneiro no verão, que rende mais um pouquinho. Aproveitando que o senhor está aqui, tem colaborador aqui ou só o senhor? Aqui é só a família. Só a família. A família trabalha junto. O que é bom também. Ajuda muito os capim, quase quando eu junto o esterco para eu jogar no espiquete, eu venho aqui, tiro ele, boto no esterco lá no estrume, dou uma misturada, quer dizer, eu já levo meu estrume enriquecido. Isso é o biodigestor? É o biodigestor. E o senhor joga aqui esterco? Bota o esterco fresco aqui. O esterco fresco aqui? Desce no cano, dois metros, vai para o fundo dessa caixa, uma caixa d'água de dois mil litros. Sim. E aí quando ela fermenta, você está vendo a tubulação que vai direto para o fogão industrial. Agora deixa eu perguntar, quanto o senhor gasta de gás de cozinha aqui? Zero a... Vai fazer seis anos, a ordem é fez seis e ele vai fazer... Que não gasta gás de cozinha. Zero, não. E até para fazer o queijo também. Tudo. De graça, de grátis. Aí assim, aqui hoje, aqui hoje nós fazemos o queijo, nós fazemos a cocada do soro. E vai ter uma amostra grátis para nós? Certeza. Aí vai ter. Aí hoje se faz a ricota, a requeijão, o danone, tudo se faz do leite. Tudo. E isso aqui tudo com gás natureba. É industrial. Você já viu? Aí é que está, a riqueza. Tudo isso aqui, gente, que a gente está fazendo, é ciclagem de tudo. O esterco virou a produção de biogás. A gente está vendo aí que o senhor fez ali um sistema assim para irrigar a pastagem. Tem o esterco, gado, aduba bastante o seu piquete. Gente, no geral, a solução está dentro de casa. E a sobra do piquete. Ah, mas o senhor tem uma cisterna aqui também? Cisterninha para usar água de bebê. Água de bebê? E de onde vem essa água que eu não estou vendo a canaleta? Ah, está ali. Ah, é porque não começou a chover ainda. Nós temos que lavar a pê primeiro. 16 mil litros? 16 mil. Dá para o ano todo? O ano todo sobra. É isso, gente. Sustentabilidade no semiárido é isso. Rapidamente, aqui em 15 minutos de conversa, a gente está vendo solução para tudo. Produção de gás, água de qualidade vindo da chuva, sisteminha simples. O senhor tem também o que que o senhor falou? Energia o quê? Energia solar. É energia solar também? Quero gargalo dar. Quanto o senhor paga por mês agora de energia? Rapaz, eu fiquei muito triste porque esse mês veio de 151. Rapaz, o senhor já chegou... Pagava 1.800. 1.800 reais, hoje o senhor paga quanto? Veio de 151. Eu fiquei triste porque no mês passado só tinha vindo de 138. Gente, olha só como são as coisas. Veja, o gás produz aqui mesmo. Energia solar. Água de qualidade de bebê do céu, né? As chuvas. É isso. Sustentabilidade no SEMEA, não é não, doutor? Você que já foi secretário, vereador... Não, o que eu quero dizer aqui para você. Nós temos aqui, além de pessoas como você, nós temos umas pessoas que dão muito valor a gente. É o SEBRAE, o ISCE, a EMATES, eles vêm aqui. Até a DAGRE. São grandes parceiros. Parceiros, parceiros. Ele aqui não tem medo da DAGRE. A DAGRE é por aqui. Pronto, aqui é um ponto da DAGRE. Venha com o visitante comer um querido só para ver a qualidade, o cara come sem medo. Pronto, porque ele sabe que eu mando fazer o meu exame do leite mensalmente. Pronto, chão de bola, gente. É isso aí. Gente, eu concluo dizendo o seguinte. Quem não tem água para irrigar, essa tecnologia que eu assino embaixo, que é muito boa, nós apresentamos hoje aqui em Crateos, exatamente a palestra mostrando as plantas forrageiras alternativas. São várias, pessoal, que dá certo. Inclusive palma, parte aí da mandioca, pornunça, gliricídia, pastagem, inclusive, de sequeiro e muito mais. Moringa, leucena, etc. Tá bom? Então, quem acreditar, gente, vem com a gente. Semeado tem jeito. Eu não tenho. Com certeza, com certeza. E se não tiver água, produz a mesma coisa. Não tem medo de fazer isso. Seu Nezito, meu maior aliado agora é o senhor. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.